Opa, tudo bom? Salve de novo, Rodrigo Marrone, coach Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo pra vocês. Gente, hoje é um vídeo que realmente vai ser incrível e que eu garanto pra vocês que vocês não vão ver um vídeo igual na internet. Vocês podem achar um vídeo parecido, mas certamente não com o mesmo conteúdo que eu vou dar. Por quê? Isso aqui é um conteúdo sobre franquia. Eu vou te falar o que eu já fiz pra abrir franquias, tá? Eu tive uma escola, eu transformei ela em quatro unidades, sendo três, como franquia. E eu vou te mostrar exatamente o método que funciona ou que, na verdade, o que você tem que pensar pra você abrir uma franquia. Seja você querendo comprar uma franquia ou querendo transformar o seu negócio em franquia. Então, vamos lá. Eu desenhei aqui passo a passo, mas eu vou e eu contigo aqui o item do item. Primeira coisa que eu tenho que entender é o mercado, tá? O que é isso aqui? Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu quero abrir uma franquia de sorfite. Cara, eu quero abrir uma franquia de sorfite. Beleza. Existem marcas que são garantias de sucesso. Sei lá, McDonald's, Bob's e essas outras assim. É garantia, entendeu? Tu colocou na cidade, todo mundo conhece e vai dar certo. A questão é, será que eu tenho um dinheiro pra colocar lá? Deve ser, sei lá, 500 mil, 200 mil, 100 mil e eu vou ter que investir em equipamento, em direitos funcionários. Será que eu tenho esse dinheiro? Talvez eu não tenha. Só que também existe franquia no sentido um hospital, uma escola, um, de até o sábado, sei lá, uma empresa de segurança, uma empresa de sistema. E aí, como eu te dizendo isso? Porque você entenda o quê? O mercado ajuda muito o modelo de franquia ou não. Por quê? O sorvete, como eu falei, não tem barreira de entrada. Se você ligar pra uma marca que você faz, que fabrica a marca de sorvete, provavelmente eles vão te vender as marcas certas e vão te dar um treinamento. Dizem, ó, cara, ó, pega esse negócio, joga ali dentro, deixa 5 minutos, tá pronto o sorvete. Porque não tem barreira de entrada. Agora, o hospital, o hospital é complicado. Se você não tá no mercado há 20, 30 anos, ninguém abre o hospital, você não vai abrir o hospital. Por isso que seja porque é da área da saúde, né? Então tu não vai reciclar. Sei lá, talvez uma academia. Uma academia talvez eu não precise abrir a franquia, só se tu tiver muito dinheiro. Porque você tá na área 10 anos, 15 anos, pega um personal bom, pega o gerente e manda ver. Então eu tenho que pensar nisso aqui. O mercado favorece eu querer abrir a franquia? O mercado favorece que eu compre uma franquia, por exemplo, sei lá, açaí. O pessoal quer vender açaí. Será que eu consigo comprar os potes de açaí e sair fazendo? Ou será que é melhor eu pegar uma franquia de açaí que não vai ser muito caro? Então tudo isso, tá? Eu começo por aqui. O meu mercado favorece, um exemplo lá da barbearia, da beleza, que eu trabalho aí na quadra da barbearia. Então, por exemplo, é mais fácil eu abrir a minha barbearia ou eu comprar uma franquia? Então eu tenho que pensar o que o meu mercado tá dizendo. Tem barbearias grandes na minha região? Eu vou ter como ter o retorno que essa franquia me garante? Porque tem franquias que custam 200 mil. O cara garantiu que vai tirar 70 mil. Mas na tua cidade dá pra fazer isso? Às vezes não dá. Então você tem que pensar em ser raro da beleza da mesma coisa. Eu posso abrir um salão de beleza, sei lá, com 20 mil reais eu abro um salão top. Só que eu tenho um serviço diferenciado pra fazer um público pra mim ou não? Cara, eu não tenho. Então abre uma franquia. Não é negócio, tá? A melhor coisa é pra quê? O segundo é o modelo. Isso aqui define muito. Vamos pegar os dois exemplos que eu dei, tá? Se for numa loja absorvente. Qual que é esse modelo? Existe um modelo que eu não recebo no país que são modelos de micro franquias. Que é um modelo pequeno. Às vezes é pra estandezinho dentro do shopping. Às vezes é pra estandezinho dentro de uma loja. Às vezes é um cachorrinho. Um cachorrinho, desculpa. Uma carrocinha de cachorro quente pra colocar na esquina. É um modelo. Um modelo que tem 15 mil você entra. Então, isso aqui vai definir. Não, meu modelo é pra uma academia de um milhão de reais. Cara, é outro público. Entende? É outro público. Tu não vai na internet e procura lá franquia de academia. Se tu acha uma de um milhão e diz, olha, eu quero uma adeus. Não. É um modelo que você já tem um milhão. Que você convive com pessoas que têm um milhão. E você já treinou nessa academia. Você não compra um modelo assim. Vou montar um hospital aqui na cidade. Vou comprar dinheiro sobrando. Não. Você não faz isso. Então, o modelo de franquia vai determinar. Ah, mas é uma padelinha. Ah, então qual é o modelo? É o modelo pra uma cadeira? É o modelo pra duas cadeiras? É o modelo pra montar a marca própria? É o modelo pra quê? Tá? Isso aqui vai determinar. Modelo. Geralmente, as franquias têm um, dois, três tipos de modelo. Por exemplo, o Magnolans. Tem o modelo pequenininho. Que é aquele com sorvetinho. Tem o modelo graminho de que é com tudo. Tem o modelo gigantesco que é, né? Pra falar 50 pessoas. Então, o modelo vai dizer, olha, o modelo não custa X mil. Dois, X mil, três, X mil. Isso aqui você tem que entender. Se você é o franqueador, que atalhos você oferece para o franqueado? Ah, mas olha assim, eu digo que ele consegue abrir o negócio dele em 30 dias, já faturando em 15 mil. Eu faço a primeira campanha, eu alugo o prédio pra ele. Cara, legal. Eu tô falando isso. Isso é real, tá? Eu conheço o meu padrinho, na verdade, ele é gerente de uma franquia. E eles fazem isso. Se o cara tem uma franquia de X mil lá, eles alugam o prédio do cara. E eles pagam o aluguel. E o franqueador paga pra eles. Com essa garantia, isso aqui é o lugar muito mais fácil, porque a empresa é gigantesca. Diferente. No meu caso, eu ganhei lá, eu ganhei um negócio de 15 mil reais. Eu não tenho como comprovar ainda, porque eu ganhei três vezes 15 mil. Então, que atalhos que o meu negócio oferece para o franqueado? E que atalhos que o franqueado vai ter sobre o meu negócio? Ou seja, ele colocou uma franquia da Coach Marrone. O que ele ganha com isso? Não. O nome é famoso, todo mundo vai querer ir lá. Será que ele vai querer ir lá? Então, eu tenho que pensar nisso aqui. Próximo ponto, investimento inicial. Sinceramente, pra mim, como pessoa, o que vai definir o modelo do grupo que vai dar certo a franquia é isso aqui. Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma escola pequenininha, uma escola de dança pequenininha de, sei lá, 5 mil reais. Menos, não é? 3 mil reais. Era uma salinha com uma sala de aula. E aí, eu fui pra uma unidade gigantesca, eu gastei, sei lá, 50 mil reais lá. Só que daí, todos os móveis da minha primeira unidade ficaram sobrando. Todos eles ficaram sobrando. O que eu fiz? Eu peguei um professor que trabalhava comigo e nós montamos um modelo de franquia pra ele, onde eu vendi todos os meus móveis pra ele, sei lá, por 3 mil reais. Então, o que eu fiz ali? Eu disse pra ele, cara, tu consegue comprar a minha marca do jeito de usar a minha marca? Por 5 mil reais, a marca é tudo. Então, eu vou usar a marca, eu vou te dar cada uma visita pra um fleto, vou divulgar pra ti e eu te dou os móveis. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha os móveis. Agora, você pode montar uma delícia aqui assim, onde você dá os móveis por um valor, que esse cara não conseguiria comprar os móveis no mercado. Por que isso é interessante? Porque imagina que pra ele abrir uma bateria, ele gaste 5 mil. Se você falar que com 5 mil você dá todos os móveis, mais a sua marca, muito melhor, tá? Então, isso aqui é interessante. Ah, não. A minha franquia é de 100 mil reais. Cara, legal, mas o que tu dá pra esse cara? Ah, a minha marca. Tá, mas a tua marca é tão boa assim, talvez não seja. Então, isso aqui determina, tá? Hoje eu tô vendo o seguinte. Eu comprei um pouco esse mercado, mas eu tenho um contato. O investimento inicial, ele é muito baixo. As empresas não vendem por 50 mil, 30 mil, 100 mil. Por quê? Porque eles focam aqui, ó. Quando o cara estiver ganhando dinheiro, eles vão pra cá. Difícil as marcas hoje que pedem, sei lá, mais de 100 mil reais. Claro que tem marcas que pedem. Nós estamos falando da nossa realidade, tá? Estou falando de Bill Gates. Então, o investimento densal é o seguinte. O quanto que esse cara vai ter que investir? Geralmente, se uma franquia, ela cobra algumas coisas assim, ó. Ela cobra um percentual em cima do lucro, tá? Um percentual em cima do lucro, ou seja, sei lá, 10%, 15%, 20% em cima do lucro. Geralmente, ela cobra uma margem de marketing. Por quê? Pensando o seguinte, ó. Aqui, ó. Eu tinha uma barcaria sozinha. Aqui, eu tenho duas. A do franqueador e a minha. Então, quando eu pago 200 reais desse cara no mês, ou 300, ou mil, ele investe mais o dinheiro dele e junto nós temos uma marca de gigantesca. Então, isso aqui é um diferencial. Eu consegui abrir quatro lendades, não quero tudo isso aqui. Como eu já tinha uma marca forte, eu abria na cidade, fazia uma festa de lançamento lá pra escola e já pagava o meu caro. Então, isso me deu um diferencial gigantesco. Eu sabia fazer muito com o meu marketing. Tem gente que não sabe, tem franquia que não tá nem aí. E aí, obviamente, não dá certo. Tem as pessoas que tem franquia de inglês, né? Outras franquias de sorvete. E aqui tá o problema. Os caras não sabem o que são marketing, deixam que cada um faz o que quer e, obviamente, não dá certo. Então, eu como dono, ok, eu investi 5 mil pra ver esse negócio aqui. Mas quanto eu vou investir aqui? Quanto que mensalmente esse cara vai misturar? Ah, ele vai cobrar 20% do lucro, beleza, se eu não der lucro, eu não pago. E ele vai me pedir o valor de salar. Tem uns reais de marketing que tá envolvido com produto promocional, com garrafinha, panfleto, YouTube. Legal. Pode ser interessante. O que mais ele cobra? Ah, sei lá, ele cobra que eu compre dele mil reais de estoque todo mês. Beleza. Se eu vender isso aqui, show de bola. Se eu não vender, começa a ter um problema. É aqui que as marketing de nível é. Porque eles cobra um valor muito alto no cara que tá começando, tá? E eu só vou continuar. Essa sigla estranha aqui é retorno sobre investimento, tá? Essa aqui eu traduzi com português, porque na verdade é um pouquinho diferente. Mas é isso aqui, legal. Eu investi 100 mil na franquia. Em quanto tempo eu tenho o retorno do investimento? Claro que não é garantia. Você vai dizer, olha, numa cidade igual a tu, em ter um investimento, vai demorar dois anos. E eu vou pensar, cara, dois anos, beleza. Ou não. Ah, não, retorna em um ano. Ou cinco anos. Então eu tenho que pensar sobre isso, tá? Não, com cinco mil investidos, tu vai no teu investimento retorna em dois anos. Então eu sei que em dois anos vai comprar o seu público que vai investir, tá? Isso aqui é a franqueadora que vai ter que te dar e você vai ter que julgar se isso tá certo. E pra fechar, mais algumas coisas aqui, ó. Aqui, ó, é o seguinte, por quê? Imagina que eu tô abrindo uma franquia numa bateria, como eu falei, que eu paguei cinco mil reais, tá? Ou, né, eu negocie com o cara cinco parcelas de um mil, tá? Pra ter a marca dele. E ele falou que eu vou ter de lucro mensal com essa franquia três mil reais. Sinceramente, eu poderia abrir essa franquia sem ter dinheiro pra esse cliente. Porque com três mil reais, ó, eu pago mil reais pelo lucro do meu investimento. Então isso pode ser interessante, isso aqui é um pulo do gato legal. Se eu fosse começar uma marca de franquia hoje, se eu fosse começar, eu faria o seguinte, eu montaria um modelo de negócio que o cara poderia comprar a minha franquia e com o lucro mensal que ele me pagar em vetor. Eu faria exatamente isso. Impossível da pessoa dizer, não, imagina, tu pega um funcionário teu e fala, Ana, tu quer abrir um negócio pra ti? Cara, é meu sonho por causa disso, beleza, então vamos abrir. Nós vamos abrir uma franquia do meu negócio pra ti. Tu vai investir cinco mil reais pra começar, ou dez, ou vinte, ou cinquenta. Mensalmente tu vai pagar isso, isso e isso, só que tem um detalhe. Esse dinheiro não vai ter no teu bolso. Como vai ter no meu bolso? Por quê? Com o negócio rodando, tu vai me pagando. É praticamente impossível a pessoa dizer, não, porque eu tô garantindo que vai dar certo, tá? Isso aqui é o segredo. Sinceramente, a maioria das coisas não vão nem rendir isso aí. E aí, claro, as coisas vão nem rendir, tá? E aí, por último, é isso aqui. Isso aqui é tudo, velho. Isso aqui é o segredo. Geralmente, das empresas que dão certo, aí, hoje o maior problema da marca, você tem mais franquia, a comida na área de alimentos, é o Sunway. Não é o McDonald's, como tu acha, o Sunway, tá? Em outras áreas, obviamente, eu não sei. Mas a diferença tá aqui, por quê? O suporte, o que que é? Vamos dizer que você é o dono da franquia, tá? Você é o dono. Você tem que ter alguém pra dar suporte ao franquia. Ah, mas o antes do trabalho é sozinho, então não abre raquia. Por quê? Porque o cara vem com suporte, tem que ficar lá, ver nas mídias sociais do cara, ver no site, se possível, ir visitar durante a semana, olhar o negócio na prática e, cara, tá indo aqui. Porque é muito difícil seguir o modelo. As pessoas não conseguem seguir o modelo de vida. As pessoas dirigem a segunda velocidade, as pessoas, né, sei lá, gastam mais no ganho. Como é que elas vão conseguir seguir o modelo? Então tem que ter alguém dizer, fulano, tá errando, porque aqui, ó, tem que deixar ele lá, mas depois vem aqui, ó. Tem que cobrar depois que você fizer o serviço. Porque a pessoa vai ir com o cacoete dela, entendeu? Ah, ele voltou o marido, voltou a esposa, vai dar problema. Então precisa ter alguém pra fazer esse deslocamento. Fora isso, método. Você precisa ter um método que o cara diz assim, ó, vamos fechar negócio. Fechou? Fechou. Pronto. A partir de agora ele senta numa sala contigo. Em cinco dias tu treina ele, ele vai pro negócio. E mensalmente tu vai treinando novos serviços, novos produtos. Se a gente vai ficar três meses parado, vai ter que ser uma franqueia muito boa, tá? Então pra entender, pra você como franqueador, não é bom Deus, colabora na minha franqueia. Então beleza. O meu custo inicial, mas o custo mensal, tem que compreender tudo isso aqui, ó. Por exemplo, onde é que foi que eu me quebrei? Eu me quebrei em questão de trabalho, tá? Porque eu cobrei o valor de cinco mil do primeiro carro. Só que eu ia pra andar o suporte um dia por semana pra ele, tá? Um dia por semana eu ia lá, ficava três horas trabalhando. Só que o meu custo pra ir lá e ficar trabalhando por dia, já que eu tinha que abrir mão da minha unidade principal, eu perdi, sei lá, quinhentos reais por aquele dia, naquele dia no mês, né? Então ao invés de faturar quinhentos reais no negócio, eu tava indo lá pra ele. Só que enquanto esse cara não dava pra faturar nenhum par de quinhentos reais pra mim, eu tava perdendo dinheiro. Só que claro, o que eu fiz? Como eu tinha cinco dias na semana, eu ia um dia pra cada unidade. E aí o negócio bombou. Só que até chegar isso aqui, eu passei porno. Por quê? Porque eu errei. Se eu tivesse vendido, sei lá, por dez mil, vinte mil, por exemplo, vinte mil, eu teria margem pra calcular isso aqui. Então se você é um francador, você pensa no seguinte, bom, eu tô dando minha marca pra esse cara, ele vai usar minha marca, vai melhorar o teu reforço de marca, pra minha marca ficar maior, e ele mensalmente ainda me paga isso, 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 isso. Isso vai garantir que eu pague a minha pessoa que vai lá toda semana com ele, isso vai garantir que o Inverse e Marketing, isso vai garantir que no final o mundo te faça uma festa gigantesca. Por que isso é bom pra todo mundo? Se você vende por cinco mil, por dez mil, por três mil, por outra franquia, você pode estar falando que você não vai ter como ir lá, e aí você vai ter, você vai ter problema. E claro, ele pode dizer, cara, é o seguinte, não precisa vir, vamos ver pela internet, né, meu? E aí as coisas começam a ficar com a minha, entende? E obviamente o método, como eu disse, o teu método tem que ser infalível, tem que pegar o método de uma forma que assim, ó, pega a minha mãe, tu senta ela lá, tu treina ela, não me abre o negócio. Ah, mas o meu método só dá certo quando o cara tá no mercado, vai ter um método falho daí. Tenho certeza que o McDonald's não faz isso. O McDonald's diz, cara, tu tem dinheiro, o teu mercado é bom, vamos abrir. Não vai dizer, não, é que assim, ó, tu tem que, na verdade, ter menos de cinquenta anos, tu tem que ser casado, não. Não é assim que funciona, tá? Pensa nisso com carinho, eu fiz esse vídeo aqui fazendo um trabalho pra ajudar uma amiga, que eu já fiz alguns trabalhos com ela, ela tá pensando nesse formato. E isso aqui exatamente vai te ajudar a pensar se vale a pena transformar o teu negócio aqui. E pra você, como, né, alguém que quer comprar outro aqui, se vale a pena investir isso, tá bom? Um grande abraço, tudo bem com Deus. Tchau.